Seja bem-vindo à live do Embaixador, bebê. Se embora sim, let's go! Saudades dos momentos que a gente fazia live. A gente só não tem saudade do que a gente passou na pandemia. Misericórdia, aquilo lá larga pra trás. Mas as lives foram inespacíveis. Ah, rapaz, eu bebi demais, hein? Quem não? Inclusive agora no momento estamos começando a se embriagar. Pra ficar a live ficar boa então, libera cachaça pra banda, que aí vai ficar gostoso. Uhul, coisa boa demais. Tá se ajeitando que a festa começou agora. Arrasa o sofá e vamos nessa. O meu cafezinho, agora virei bebedor de café, entendeu? Ah, que coisa boa. A melhor bebida que existe, café com cachaça. Café com cachaça. Pode beber no bico. Aí, ó. Nós bebemos misturado. Ah, coisa boa. Se vocês também não bateram uma palma, pelo amor de Deus, viu? Aí, quem gostou, bate palma pra nós aí. Aí, ó. Comendo, bebendo as minhas custas e não bate uma palma. Não, aí é difícil. Essa é pra destruir o cabra. Quando você chegar, tira essa calcinha molhada. Quero ser a toalha e o seu lambedor. Outra coisa que eu não tive coragem de comer também, sabe o que é? Foi o quê? Não é que eu não tive coragem. O povo fala que arde muito. Ah. Diz que na hora de sair, o peão dá uma... É, não é. Que é o tal do... É o tal do... Pra da Bahia. Acarajé. Bruno Mars na percussão. Bruno Mars. O Usher. O Usher. O Usher aqui na frente. O Tarcísio, o sanfoneiro nosso. Jesus tocando na batera aqui. Jesus tá na batera. Eu vou te aceitar, cara. Vou te contar. Essa banda abençoada. Naldo Beni na sanfona. Só toca pra pessoas especiais, velho. Gustavo, te corrigi, na verdade, na sanfona aí é o Vampeta, jogador, né? Velho, eu ia falar isso na outra live e fiquei com vergonha de falar. Boa, boa, boa. Eu te conto aqui, meu amigo. Não é fofo, vamos deixar pra todo mundo pagar aqui. O negócio é aproveitar a vida, aproveitar o momento, né, Dandel? Poxa, mas agradecer mais a sua banda, agradecer o espaço e dizer que, ó, irmão, eu já era seu fã, hoje eu... Bebe comigo. Temos aqui a participação da nossa... Pretinho, tá bem, papai? Tá bem, papai Zico, Deus te abençoe. Ainda tá no limorde aí, você tá... Não, isso aqui, meu amigo, você coçar... Mas eu fiquei sabendo que o cachorro conhece o outro, né, Gustavo? Aí, ó, onde vai, tá atrás, ó. Tamo junto. Vou deixar você, viu? Já me durei. Não, bom demais. Vou dar uma sentadinha, porque hoje eu não tenho mais idade também pra ficar em pé, não, cara. Ultimamente é uma dor na coluna, né? Aí, ó. O siático, o nervo asiático. É, lá na Ásia... Do lado da China ali, entendeu? Do Japão. Vamos lá? Como é que o Armahony fala? Bate o pau pra gente aí, caramba! Caramba! É, um abraço pro Bruno, um abraço pro Armahony. Pro Manoel também. Nossa, mesmo. Que falou bem de mim e de mim. Humilhando eu! Valeu, meninos. Obrigado a vocês, cara. Não é Deus? Você gosta de abacaxi? Abacaxi? É uma fruta boa. Gosto. Abaixa aqui, então. Não, 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 não. É produção aqui da fazenda ou não é, Zé? Esse abacaxi? É ou não é? Rapaz... Se você também não me ajudar a confirmar aqui, meu amigo, fica complicado aí. Pronto. Você tem que estar ligado no assunto aqui, porque senão você me descredibiliza. Não, mas é mesmo. Pancada. Aqui do fundo, aqui. É aqui do fundo. Lá ele, né? Não plantaram ali no fundo seu, não? Ah, é terno. Lá ele é terno, amigo. Não, senhor. Aqui na terra. Não, aqui da fazenda. Aí, a fazenda é para aqui. Ô, Vampeta. Um abraço pro nosso ídolo, Vampeta. Nosso ídolo do futebol. Isso aí, cara. Menino parado não vende picolé, não. Vamos trabalhar, cara. Deixa eu pegar a roupa que eu escolhi ali, ó. As crianças que a gente tem desde criança, eu lembro quando eu tava... Eu tinha uns 5 pra 6 anos de idade. O Luciano, meu irmão, tá aqui, não vai deixar um mentir sozinho. A gente vai mentir juntos. Mas isso é verdade. Isso não é mentira, não. A gente... Eu tinha uns 5 pra 6 anos, cara. E a gente morava na roça. Mas na roça mesmo. Roça, quando eu falo roça, é 70 quilômetros da cidade. Da cidade mais perto. Entendeu? E montaram o rodeio lá, Dendel. Montaram o rodeio lá do nada. Diga pra mim. Montaram o rodeio do nada lá e prontaram um amigo nosso, o Valdim Pedro, lá, um amigo nosso. Virou locutor. Ele sempre foi muito bom nas palavras. E virou locutor da... Um cara sábio. Do rodeio. Sei. E o meu irmão, Luciano, inventou de montar num boi lá. Ah. Ele não era muito boi assim, não, sabe? Tinha assim... Era um garrotinho. Sei demais. De dois anos. É, aquele negocinho mais novo. Mais novo, espirituoso. Eu podia olhar pra ele que saía dando chifrada no boi. Rapaz, o Luciano montou nesse boi, Dendel. E esse boi abriu a porteira. Não vem ali da cidade de Patos de Minas. Esse pinhão sensacional. Vai batendo. Coloca o reverbo aí, garoto. Esse boi saiu, Dendel. A hora que abriu a porteira. Esse boi saiu. O Luciano novinho, não tinha, né? Ele tinha uns 10 anos de idade. Ô, João. Esse boi... Pelo joelho do lado de fora. Menino só tinha... A gente, quando era menino, só tinha nariz e orelha. Parecia um morcego. A nossa família toda. Pinhaça num povo feio. Pelo amor de Deus. O que sobrava de orelha, tinha de nariz. O que tinha de nariz, tinha de... De patela aqui do joelho, sabe? Sei demais, sei demais. Dendel, montou nesse boi. Esse boi virou um fuzil no mundo. Virou o zetelo. Aí é zebra, hein, companheira. De todas as estacas que tinha do... Pegou todas. Do curral. Ele saiu batendo assim, roçando em cada estaca. Não aguentou três. Quase teve que operar o joelho, porque jogou no chão. O tal do boi é complicado. É complicado. E o tal do cavalo, pegar o boi na mão também é complicado. É complicado. Se o cara não tiver a ciência, se o cara não tiver... Instrução... Não entra, não. Não vai, não, que é zebra. Nesse momento aí tava todo mundo tomando uma, né? Até eu que tava sem beber, tô bebendo hoje. Amigo, prova desse chá. Prova desse chá. Que pancada. Eu sempre tinha vontade de beber esse chazinho. Isso aí tira tudo que não presta de um homem. Peraí, mas deixa pra mim. Você tem? Como é que colocou aqui? O que colocou aqui dentro? Rapaz, isso aí é uma mistura. Bem elaborada, entendeu? Tem tempo? O café da manhã do Tarsis é cana. Sabe disso, não? Ele é campeão. Ele é dos nossos. Ele é dos nossos. Eu vou fazer um grupo. Vai fazer um... Vou fazer um grupo. Botar os maiores cachaceiros dos artistas lá do Nordeste. Que aí é você. É o Tarsis. Sou eu, é? João Gomes também bebe. João Gomes. Ó, eu também daqui. Eu tô dentro do grupo. Eu sou... Eu sou administrador do grupo. Viu? Sou o senador do grupo. Então, assim, vocês me respeitam. Porque se não, se vocês não conversarem no grupo, eu tiro e boto outros. Grupo, põe peito, pra quê, Dandel? Pra conversar, rapaz. Mas se você coloca no grupo, é pra falar o quê? Pra fofocar. Se não conversa, o que tem que fazer? Lima, faca. Tira. Se o Dandel não tirar, o Gustavo Lima. Lima, pronto. Você gostou, Vítos? Gostou do chazinho? Gostou? Cara, eu amei, de verdade. Gostou do chá de baixo. Limpa a garganta, né? Gostou do chá de picão? Eu já bebi muitos chás, mas chá de bodo, chá de cideira. E o chá de picão? Ah, mas... É a primeira vez, né? Lá ele, lá ele. A primeira vez. Chá de picão eu deixo pra você, né? Você sabia que existe esse chá de picão mesmo? É, ué. Já ouvi falar muito. De coração mesmo, de verdade. Não, de verdade. Assim, chá de chá peixe. Chá de quê? Chá peixe. Chá peixe? Chá peixe? Como é que é o nome daquele negócio que faz chá, Daniel? Chá peixe? Faz água. Ah, né? Você pega a florzinha. Bota a água. Chá peixe é uma planta, né, Daniel? Eu pensei que era um peixe, rapaz. Chá peixe. Chá peixe que é o nome? Tem uma planta assim que você colhe as florzinhas dessa planta e coloca no meio do chá. No meio do mel. Você mistura com mel. Aí você deixa cozinhar mesmo. Você deixa ele curtir ali uns seis meses. Amigo, não tem remédio pra gripe. Não tem remédio pra gripe. Aí o caba morre com gripe, né? É, nem remédio. Você bota uma cachaça junto. Tem como escapar, não. Tem, não. Tem presente pra você porque todo mundo sabe que Thiago Bravo, embaixador, é feliz ou simples. Por quê? O importante na vida é ser simples. Você merece esse vinho aí. Você tem um Petrus 97? É um Petrus 97, né? Não pode falar o preço porque senão... Não pode falar o preço. E também não pode falar que eu fui lá na sua década buscar esse vinho. Mentira. Se tem uma coisa que o nosso grupo detesta, é mentira. É uma coisa que eu odeio, detesto. Odeio, detesto, é mentira. Se o cara mentir mais do que eu, eu fico puto. É, né? Não aceito. Pode não. Não, eu não aceito. O que mente mais do que é o braço. Gostou, cara? Isso aqui é o chá igual o seu. O que eu tomei para o meu cabelo parar de cair. O chapéu. Você viu que eu fiz aquele, velho? Ah, é verdade. Não, mas pode colocar aí. Quando começa o chapéu perfeito, você colher um ovo. É. Você coloca a galinha assim, coloca os 12 ovos. Você vai e chega aqui. Rapaz, ela chega lá. A galinha está em cima dele. Você arranca a galinha. Chá, pra lá. E ela quer antibicar. Né? Galinha brava. Galinha choca. Você sabe que é mais brava que mulher quando ganha menino. Ave Maria. Aí você pega os ovos assim. Coloca aqui dentro. Aqui é para encher o ovo. Isso aqui, meu amigo. É uma gemada pancada. Que pancada, amigo. Olha o seu chapéu aqui, ó. Seu chapéu aqui. Mandei até a louca, cara. Passou meu chapéu na velha pinça.